O derrame de sangue na faixa de Gaza prossegue. Ao início da madrugada desta segunda-feira, morreram mais 10 palestinianos, pelo menos vítimas de novos ataques israelitas. Às mortes seguem-se os funerais. Os familiares das vítimas de um ataque contra uma escola da ONU na faixa de Gaza este domingo não escondem a desolação. O incidente está a ser investigado. Não existe qualquer prova da presença de militantes no interior da escola. Não existem provas de que militantes dispararam rockets do interior da escola. Na lei internacional, é preciso distinguir entre combatentes e não combatentes. É preciso considerar a proporcionalidade. Será que o risco de se matarem civis vale a pena? Habitantes da cidade de Beit Lahia, no norte de Gaza, regressaram entretanto às casas, ou pelo menos ao que resta delas, num duro confronto com a realidade. Não nos sentimos em paz ou seguros nas escolas. O nosso destino e a nossa confiança é apenas na mão de Deus. Que Deus os vingue. Levam novos e velhos. Levaram o meu filho, que nem sequer tinha 25 anos. Apesar da morte de mais de 1.800 palestinianos, a pressão internacional continua sem ter efeito sobre Israel. Apesar da morte de mais de 1.800 palestinianos,